Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui para gravar a segunda parte das perguntas e respostas. No mês de Março saiu o primeiro vídeo, disse-vos que tinha muitas perguntas, em que então decidi deixar algumas para um segundo vídeo e é exatamente isso que eu vos trago hoje. Então, como eu vos estava a dizer, eu abri uma caixinha de perguntas e respostas no meu Instagram. Em Março gravei a primeira parte com 10 perguntas, mais ou menos. Vou deixar ficar o card aqui em cima do vídeo para vocês, se quiserem ver. E guardei mais 10 questões para fazer um segundo vídeo. Então, eu tenho-as aqui escritas no meu caderno, no meu bloco de apontamentos, para ser mais fácil e não ter que estar com o telemóvel na mão. Tenho aqui tudo apontado e vou começar a responder às vossas questões. Mas antes de começarmos, eu quero vos pedir para deixarem ficar já aquele likezinho do vídeo, que é muito importante e muito essencial. E se são novos por cá, aproveitem também para subscrever o canal e ativar as notificações clicando no sininho. Aproveitem e sigam-me também no Instagram, porque por lá eu partilho muitas coisas do meu dia-a-dia, muitas receitas e muitas dicas. Há sempre alguma coisa nova a aparecer por lá, por isso sigam-me. Se quiserem saber, o link para o meu perfil está na caixa de descrição do vídeo. E agora sim, bora, vamos às questões. Então, a primeira pergunta é... Estás satisfeita com o teu papel na sociedade? Eu acho que a pessoa referia-se muito ao facto de eu estar em casa, e disso já ser uma coisa que muita gente liga a ser algo do passado. Bem, em primeiro lugar, e respondendo diretamente à pergunta, assim, eu sou muito feliz com o meu papel na sociedade, não acho de todo que seja algo antiquado, nem que seja algo contra o feminismo. Para mim, feminismo, já falei aqui noutros vídeos, também acho que num vídeo de perguntas e respostas, eu acho que nós devemos lutar pela igualdade, e pelo direito da mulher ser aquilo que ela quer ser. Poder escolher aquilo que ela quer ser, poder escolher aquilo que ela quer fazer, o local onde ela quer estar. Se vocês estão desse lado e querem tirar um curso universitário, e querem ser diretoras de empresas, força! Eu acho que o mais importante é exatamente isso, é vocês terem a liberdade de escolher. Se vocês querem ser domésticas, estar em casa, simplesmente cuidar dos vossos filhos, e tratar da vossa casa, eu acho que têm todo o direito de o fazer. E é por isso que nós devemos de lutar, por igualdade, sim, por igualdade de género, devemos de lutar por igualdade no mundo do trabalho, mas também devemos de lutar para que a mulher possa ser aquilo que ela quiser. Esta é a minha ideia, eu sei que é um tema muito polémico, vocês podem deixar nos comentários qual é que é a vossa opinião sobre este tema, mas realmente, para mim, a luta deve ser essa, deve ser de igualdade, da mulher poder escolher aquilo que ela quer fazer, que ela quer ser, onde ela quer estar. Isso para mim é que é o mais, o de mais valor, o de maior valor. e é por isso mesmo que sim, que eu estou muito feliz com o meu papel na sociedade, e que espero que todas desse lado também estejam, e que possam escolher, ser e fazer exatamente aquilo que vocês querem, aquilo que vocês gostam. Segunda questão, que vai um bocadinho de encontrar a primeira, aí em casa, é só tu que tratas das refeições, vocês só bebem a minha cozinhar, e realmente sou a única pessoa que trata das refeições aqui em casa, o Bruno não sabe cozinhar, por isso aproveitem, se vocês têm filhos homens, filhos meninos, incidem-nos a cozinhar, porque um dia mais tarde pode-lhes fazer imensa falta. Realmente, aqui em casa sou só eu que cozinho, não significa que o Bruno não ajude, não ajude, não, não participe das tarefas domésticas, mas como vocês sabem muito bem, ele trabalha fora de casa, eu estou em casa, trabalho a partir de casa, e trabalho essencialmente com receitas, e com dicas, e com esse tipo de coisas. Então, sou eu que cozinho, ele trata de outras coisas cá em casa, repartimos muito bem as nossas tarefas, e não há qualquer tipo de problema, nós entendemos-nos muito bem dessa forma. Eu também acho que não gostava muito que ele fosse pratico assim, a mexer-me nas minhas coisas, nos meus talheres, nas minhas panelas, sinceramente, eu não me imagino, não me imagino a partilhar assim, a minha cozinha com ele, mas, sim, sou só eu que cozinho, e o Bruno não sabe cozinhar, portanto, está tudo bem, ele faz outras coisas, e o que importa, eu acho que o que importa essencialmente, é que o casal, que a família, tenha bem estipulado, aquilo que cada um deve fazer, qual é o seu papel, para que toda a gente possa participar nas tarefas domésticas, e que não seja uma sobrecarga apenas para uma das pessoas, seja a mulher ou o homem, ou o que for, mas que seja dividido por toda a gente. Agora, tenho mais duas perguntas, que também elas acabam por se tocar, a primeira é, como encontras inspiração para os teus vídeos? Inspiração barra motivação para os vídeos. Então, eu vejo muitos vídeos de outras pessoas, eu sigo muitos canais portugueses, brasileiros, americanos, e há sempre um tema ou outro, que a gente inspira-se, para também trazer para aqui, não significa que estejamos a copiar, mas há temas que a gente vai vendo, americanas a fazer, e que acaba por também trazer para cá, depois há sempre aqueles vídeos, que eu acho que toda a gente grava, como o que é que eu comi num dia, o que é que eu comi numa semana, esse tipo de coisas, são vídeos que quase todos os canais fazem, assim, os canais de lifestyle, mas realmente eu vou procurando a minha inspiração, em várias coisas no meu dia-a-dia, às vezes estou na cozinha a fazer qualquer coisa, e lembro-me, ah, isto era bom para eu levar para o canal, e aponto no meu caderno para depois gravar, enfim, vou fazendo assim, muitos programas de culinária na televisão, muitos livros que estão aqui atrás de mim, alguns deles, e é muito por aí, realmente. E a segunda questão que eu disse-vos que até tinha a ver, é... Espera aí, que eu agora não sei ver, ah, já alguma vez te sentiste sem inspiração para os vídeos? E sim, é óbvio que sim, eu já passei por fases, em que eu não sabia o que é que eu vos havia de trazer, não sabia o que é que eu havia de gravar, qualquer coisa que me viesse à mente, ah, eu não achava boa ideia, ah, mas, sei lá, não, há alturas em que realmente não é fácil, em que parece que já tudo foi feito, que parece que eu estou a chover, no molhado, com todos os meus vídeos, a trazer-vos sempre as mesmas coisas, a verdade é que há sempre gente nova, há sempre pessoas que não veem o vídeo até ao fim, ah, e então há coisas que vão passando de uns vídeos para os outros, que mais tarde eu volto a trazer aquela dica, ou aquela receita, e há sempre gente nova para assistir, então eu vou, vou tentando fazer isso, eu tenho, e vocês devem de ver isso, eu tenho tentado trazer-vos mais vlogs, porque eu sinto que é uma adesão muito maior, quando é um vídeo gravado em vlog, quando é algo do dia a dia, e tenho trazido menos à base de receitas, de ser só a receita, porque noto que desse lado, vocês respondem muito melhor quando são vlogs, então eu tenho tentado inserir as minhas receitas, as minhas dicas, em vlogs, para tentar chegar aí desse lado, e vocês também deixam-me muitas vezes, inspirações nos comentários, com ideias de o que é que eu posso trazer, e a nível de motivação, vocês desse lado também me motivam muito, eu ver esta comunidade a crescer, ler os vossos comentários, são coisas que me motivam a continuar, e a tentar trazer coisas novas, e a postar cada vez mais no canal, como uma forma de chegar a vocês, e de levar aquilo que eu gosto de fazer. Já vamos para a quinta pergunta, e diz assim, gostavam de viver noutro país? Vou-vos ser muito sincera, não é um tema que eu e o Bruno, alguma vez, tenhamos debatido, assim, chegámos a falar, que gostávamos de viver, por exemplo, em Barcelona, ou que gostávamos de passar alguns meses em Itália, e aprender a falar italiano fluentemente, porque é um país que nós gostámos, mas realmente dizer que temos muita vontade de viver para o estrangeiro, não é de todo. Posso-vos até dizer e contar que o Bruno já teve propostas para ir trabalhar para o estrangeiro, e não foi uma coisa que nos puxasse muito. Na altura, quando as propostas surgem, às vezes as propostas surgem, já foi mais do que uma, e nós até pensávamos assim, olha, até era giro, conhecer um país diferente, aprender uma língua, mas depois começámos a pensar que não é o mesmo gostar aqui em Portugal, e metermos-nos no carro, e irmos à família, ou irmos aos amigos, depois seria muito mais difícil as visitas, muito menos o número de visitas, e ainda por cima, agora em pandemia, realmente não é uma coisa, não é um sonho nosso. Nós estávamos muito a viajar, queremos conhecer sítios novos e diferentes, mas viver noutro país, não está nos nossos planos. Vamos para a pergunta número 6, e tenho aqui uma pergunta, um bocadinho polémica. Eu não era para selecionar, até para ouvir, e porque tive um bocadinho de receio, às vezes, dos comentários, mas mesmo assim, vamos falar sobre isto. E a pergunta diz, porquê que os portugueses não gostam dos brasileiros? Bem, a pergunta é um bocadinho geral, coloca toda a gente no mesmo saco, e eu também não acho que seja assim, posso falar por mim, posso falar pelos meus, nós não temos qualquer tipo de problemas com brasileiros, com chineses, com espanhóis, com italianos, com aquilo que for. Posso falar, falando só mesmo por mim, para mim todas as pessoas são iguais, sejam elas do país que for, tenham elas a cor que tiverem, em orientação sexual, o que vocês imaginarem. Realmente, eu fui educada dessa forma, que todos os seres humanos são iguais, e então, eu não faço diferença das pessoas, porque são portuguesas, ou porque são espanholas, ou porque são brasileiras, ou porque são de outro país qualquer. Por isso, nem todos os portugueses, não gostam de brasileiros, como nem todos os brasileiros, não gostam de portugueses. Eu vejo muitas vezes comentários de brasileiros, que também não gostam de portugueses, mas eu sei que não é uma coisa geral do país, não é uma coisa da comunidade. Há muitos brasileiros que gostam de portugueses. Eu estudei com um brasileiro, desde a primária, até o nono ano, e depois no secundário, e também com outro, e nós dávamos super bem, pessoas espetaculares, não têm absolutamente nada a ver com países, com culturas, nem com raças, nem com coisa nenhuma. As pessoas que tiverem que ser boas, são boas, sejam elas de onde for. Então, eu não acho que os portugueses não gostem de brasileiros, agora, sei que há portugueses que não gostam de brasileiros, mas não faço a menor ideia, porque acho triste. Eu afasto-me de pessoas assim, acho que são pessoas super tóxicas, então, quero as longe da minha vida, mas, realmente, eu não sei responder à questão. Só posso mesmo falar por mim, e pelos meus, e nós não somos esse tipo de pessoas, para nós. Está tudo ótimo, sejam as pessoas de onde forem, são sempre bem-vindas. Pergunta número 7. Como tens passado o confinamento? Bem, eu posso-vos dizer que, neste segundo confinamento, que nós estamos a ter, eu comecei até bastante bem, aliás, nós já estávamos a confinar, há mais tempo até, nós, desde o meio de dezembro, com os números aqui em Vila do Conde, começaram a subir muito, e nós mantivemos-nos, sem ir a restaurantes, sem ir a café, sem ir tomar um pequeno almoço fora, absolutamente nada, só íamos daqui, o Bruno ia trabalhar, como é óbvio, não é? E depois íamos visitar os meus pais, eu ia às compras, e só isso. E é o que temos continuado a fazer, temos-nos mantido, assim, por casa. Mas, eu estou muito desaturada, sinto-me muito cansada, sinto-me a precisar de ir caminhar ao beira-mar, sinto-me a precisar de ir caminhar ao parque, a Vila do Conde, de ir a um café, sei lá, estou muito, muito cansada. As compras é sempre a correr, e a gente está sempre com medo, então, realmente, eu não estou a passar muito bem esta fase final, acho que é uma fase final, do confinamento. Acredito que muita gente desse lado também se sinta assim, e não sei, não sei como é que nós vamos sair, assim, desta, desta fase tão depressiva, porque é muito isso, eu já não tenho vontade de cozinhar, eu já não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade de fazer nada, porque é sempre a mesma coisa, as mesmas rotinas, a gente não faz nada diferente, então, eu sinto-me muito cansada, sei que é necessário, estou sempre a apelar às pessoas, para se manterem em casa, e eu faço isso, mas se me perguntarem como é que eu me sinto, sinto-me muito saturada, acredito que seja geral, que toda a gente se esteja a sentir assim, mas eu sinto-me realmente muito cansada, e a precisar de férias, estou a precisar de férias, mas de férias longe daqui, férias num sítio diferente, não é férias fechadas em casa, é férias, assim, lá longe, lá longe, outro ar, outro sítio, outras pessoas, porque, realmente, estou um bocadinho cansada, portanto, esperemos que no verão, a gente possa sair. Pergunta número 8, dizes muitas vezes, que a tua casa é pequena, pensam em mudar? Então, nós temos planos, de construir casa, aqui, neste terreno, onde nós estamos, mas os nossos planos, para já, ainda não saíram do papel, principalmente, porque estamos em altura de confinamento, não é? Continuamos, as coisas estão agora, a abrir lentamente, de 15 em 15 dias, e tal, mas, ainda há pouco tempo, tivemos, estávamos limitados, de sair ao fim de semana, de passar conselhos, então, é tudo muito complicado, para começarmos, a tratar do que quer que seja, por isso, nós não sabemos, não sabemos, quando é que será, mas, realmente, nós gostávamos, de construir, casa, aqui no terreno, se não for possível, quem sabe, a gente não se muda, para o outro lado, é algo, que vamos começar a estudar, espero que nos próximos meses, mas, mas sim, está nos nossos planos, uma casa nova, seja lá, ela onde for, e seja quando for, porque isto é tudo, com muita calma, com muita ponderação, e com muita organização, eu disse, os que eram 10 perguntas, mas afinal, são 11, lá está, eu e, eu não sei, eu faço uns cálculos, muito mal feitos, mas pronto, pergunta número 9, qual é a tua próxima meta, ora, se falar, a pergunta não especifica, não é, mas se falarmos assim, a nível de canal, estou, agora no dia em que eu estou a gravar, estou perto dos 10 mil subscritores, por isso, a minha meta, realmente, são os 10 mil, eu sonho com os 100 mil, mas eu sei que, dificilmente, lá irei chegar, portanto, nós vamos com uma galinha, grauzinho a grauzinho, agora, vem os 10 mil, vamos pensar depois, nos 20 mil, e depois nos 30 mil, e depois nos 40 mil, e quem sabe, se um dia, não chegamos mesmo aos 100 mil, essa seria a minha meta, acho que, com 100 mil subscritores, o canal, iria ser, um sonho, eu sei que há muitos canais, com mais de 100 mil, mas, para mim, atingir os 100 mil, seria assim, incrível, mas é um sonho, que está muito distante, e que eu não sei, se algum dia, lá irei chegar, por isso, neste momento, a minha meta, são os 10 mil, que está aí, quase à porta, e depois os 20 mil, e, também gostava que o canal desse mais algum dinheirinho, já falámos sobre isto várias vezes, para ajudar aqui nas contas da casa, e, quem sabe, o canal contribuir para uma casa nova, isso é que era mesmo, muito bom, mas, lá está, vamos, vamos passo a passo, eu comecei este canal em janeiro de 2017, ponha só um vídeo por semana, eram vídeos de receitas, onde eu nem sequer dava a cara, nem sequer falava, só ponha música, e legendava, mas lá, tudo muito tosco, depois parei, quando a minha avó faleceu, porque não me sentia minimamente motivada, para continuar, depois voltei, em setembro, aí, já colocava dois vídeos por semana, já fazia vídeos de compras, e vídeos de receitas, e ao longo de, desde 2018 para cá, o vídeo foi evoluindo muito, introduzi vlogs, fizemos vlogs de viagens, enfim, um sem fim de coisas, que, que me dá muito prazer, e, eu acho que, o caminho é esse, é continuar a fazer o que me dá prazer, e atingir estas metazinhas, assim, pelo caminho, para continuar a dar motivação, mais uma vez, estamos a falar de motivação, nona, nona, décima pergunta, o teu marido apoia o teu canal, o Bruno, é o meu principal, pilar, nesse, nesse ponto, ele dá-me muito apoio, ele, insistiu muitas vezes comigo, para eu, comprar uma câmera nova, ele fazia pesquisas comigo, para escolhermos, um modelo de câmera, que fosse, assim, que preenchesse, aquilo que nós queríamos, e que fosse uma câmera, para muito tempo, não estava sempre a chatear, para comprar microsnovos, e esse tipo de coisas, assim, então, ele realmente, apoia-me imenso, e, e os meus pais, estão bem, claro, mas a questão, é sobre o meu marido, sobre o Bruno, e então sim, ele é um, ele apoia-me, de forma incondicional, sem ele, provavelmente, o canal, não existia, porque foi ele, que me empurrou, para fazer, os vídeos, de receitas, então, têm que lhe agradecer a ele, se vocês gostam do canal, têm que lhe agradecer a ele, porque foi ele, que me empurrou, para aqui, e, a última questão, assim que der, para viajar, para onde vais? Gente, se eu pudesse, fazia agora a mala, e ia, ia nem que fosse, para o fim do mundo, mas eu ia, já vos disse, estou muito farta, de estar em casa, nós tínhamos, viagem o ano passado, para a Irlanda, é uma ilha, que nós queremos, muito conhecer, nós pensávamos, em ir só, à República da Irlanda, agora, com o Brexit, pensámos, em, para além de ir à República da Irlanda, ir também, à Irlanda do Norte, dar ali, um saltinho, já que estávamos, para aqueles lados, fazíamos tudo, mas, não sei, não sei se vai ser este ano, eu vejo, está tudo muito estranho, ainda não percebi, muito bem, como é que vai ser isto, do passaporte, do passaporte, aquele, de causa das vacinas, então, eu não sei, muito bem, como é que isto vai ser, neste momento, eu não consigo, pensar, mas, muito provavelmente, assim que isto, abrir, assim que esteja, mais fácil, e mais, seguro, viajar, a Irlanda, deverá ser, o nosso, primeiro destino, mas a lista, é imensa, e enorme, portanto, o Covid já, chabazaba daqui, para eu poder, ir a rejar, ao lado qualquer, até tomei a cara, e então, foi isto, foram mais, 11 perguntas, que vocês me deixaram, ficar no Instagram, e que eu, tive todo o prazer, em responder, aqui neste vídeo, espero, que vocês tenham gostado, que tenham gostado, assim, das curiosidades, que eu vos trouxe, tentei abordar, vários temas diferentes, para o vídeo, também não ser, sempre a mesma coisa, nem sempre sobre, a mesma coisa, temos aqui, um ou outro tema, mais polémico, mas vocês podem, sempre deixar, os vossos, as vossas opiniões, na caixa, de comentários, do vídeo, e podemos também, fazer mais vídeos, desta brincadeira, quer seja, aqui em vídeo, ou até no Instagram, para vocês deixarem, ficar as questões, e eu respondo, em stories, para isso, eu preciso, que vocês me sigam lá, não se esqueçam, desse pequeno pormenor, é só, irem ao Instagram, e pesquisar, arroba, Cláudia Ralha, ou então, aqui na caixa, da descrição do vídeo, vocês têm, o link, para o meu perfil, que assim, é muito mais rápido, e muito mais fácil, vocês clicam no link, vão logo lá ter, e podem me seguir, por aí, espero que o vídeo, tenha sido ao sagrado, que vocês tenham gostado, e por isso, mais uma vez, vou reforçar, o pedido de deixarem, ficar o like, e de subscreverem o canal, já sabem, que é tudo muito importante, para atingir, a minha meta, dos 10 mil, e depois dos 20 mil, e se vocês gostam, do canal, vocês vão, com certeza, recomendar, lá as vossas amigas, aos vossos familiares, a toda a gente, para conseguirmos, ir atingindo, estas pequenas, metas, às quais, eu me proponho, e também, conto com vocês, para as inspirações, para o canal, por isso, sugestões de vídeos, são sempre bem vindas, e vocês podem deixar ficar, tão bem, nos comentários, obrigado por assistirem, fiquem bem, malta, muito obrigado, por todas as questões, que vocês deixaram ficar, na caixinha, lá no Instagram, muito obrigado, por todos os comentários, queridos, que eu recebi, no último vídeo, de perguntas e respostas, vocês foram incansáveis, a sério, vocês, são realmente, uma, das minhas motivações, para continuar o canal, para continuar a gravar, e a editar, três vídeos, por semana, não é uma coisa, muito fácil, mas vocês, motivam-me muito, para continuar, muito obrigado, por isso, um coraçãozinho, para vocês, fiquem bem, um beijinho, e até ao próximo vídeo, tchau. Tchau.